João, José e Cristiane são casados e agora buscam forças para permanecerem em pé. Ainda estão abalados com a morte precoce da filha Pérola Reis de um ano e nove meses. A criança era saudável e passou o último domingo brincando com os outros dois irmãos. Mas durante a noite, começou a passar mal. Eu vi ela muito abatida, eu liguei na farmácia, pedi um medicamento. E trouxeram o medicamento, dei para ela, para abaixar a febre. E trouxe ela para o sofá, coloquei ela aqui no sofá, para assistir televisão. E fiz a mamadeira dela, dei a mamadeira dela, ela tomou. E passou alguns minutos, eu dei meu celular para ela brincar, porque ela gostava muito do patati, patatá. Passou alguns minutos, ela começou, tipo que, perder as forças nas mãos, porque o celular que estava nas suas mãos começou a cair. Depois de medicada, a criança dormiu bem, mas acordou com muita febre e tendo convulsões. O estado de saúde da menina foi piorando a cada minuto. De imediato, o pai a levou para o pronto-socorro. Não demorou muito, a menina foi entubada. Eles fizeram todo o procedimento e depois, de alguns minutos, vieram a mim e falaram Pai, vai ser preciso entubar sua filha. Ela estava tendo convulsão diretamente. E para proteger o cérebro dela, eles me disseram que teria que entubar. E assim fizeram, entubaram ela, mas eles disseram que mesmo entubada, ela continuava com as crises. A pior notícia chegou às 5 horas da tarde de segunda-feira, menos de 24 horas depois dos primeiros sintomas. Eu até hoje estou sem entender. Cheguei lá também, porque eu saí do serviço quando soube que ele tinha saído desesperado. Aí quando eu cheguei lá, não tinha notícias, eles não falavam nada. E eu ficava perto. Toda vez que saia alguém da sala, eu perguntava. Eles, não, tem algo mais urgente. Mas tem quatro médicos lá com ela e tal. A gente vai ter... Fique calmo e tal. Ela ficava nessa aflição o dia inteirinho. A suspeita dos médicos é que a menina Pérola tenha morrido de dengue hemorrágica. Apesar do laudo ainda não ter ficado pronto, a família acredita sim que a menina morreu com a doença. E o foco do mosquito aqui na região seria nesse lote baldio, que fica na rua 12, no bairro Cardoso 2, aqui em Aparecida de Goiânia. Para complicar, teria um outro lote, mais ao fundo, que fica exatamente no fundo da casa da família do seu João. E para complicar a situação, segundo os moradores aqui da região, o caso da menina não seria o único. E teria mais outras duas pessoas que faleceram com a dengue. Dentre elas, um bebê e um rapaz de 17 anos. A minha intenção em chamar a reportagem é porque eu não quero ver outros pais chorando, assim como eu estou chorando, por perder uma vida, uma criança de apenas um ano e nove meses. Então isso é muito triste, eu estou arrasado. Esse lote, vocês não sabem quem é o dono? Não sabemos quem é o dono, eu não sei de fato quem são os responsáveis. E por isso que eu estou pedindo ajuda de vocês. O clima é chuvoso, depois sai aquele sol e aí vira um ambiente perfeito para o mosquito da dengue. E o senhor ainda estava me dizendo que aqui ao lado teve uma mulher grávida que perdeu o bebê também para a dengue. Justamente, justamente. Os vizinhos aqui do lote me informou que eles tiveram dengue. A sua mãe, a jovem informou que a sua mãe perdeu uma bebê no seu ventre por causa da dengue. E a gente está vendo aqui o lote, olhando assim, não está tão sujo, não tem tantos lixos, mas a gente tem que levar em consideração que uma tampinha de garrafa já é suficiente para ser um criadouro do mosquito Aedes aegypti. E bem ao lado aqui desse mato, o Ederson mora e você estava me dizendo que a sua enteada teve dengue. Sim, pegou dengue também. Ficou algumas semanas ruins, ruim, né? E falei com o dono do lote, ele falou que ia vir para limpar e até hoje nada. Eu estou aguardando até hoje, né? Exatamente, vou entrar em contato com ele de novo, para ver se ele vai vir. Se não vier, eu vou procurar outro lugar para mim morar, né? Porque pegar dengue e o que aconteceu, né? Com o meu vizinho do fundo também, esse negócio trágico aconteceu. E a gente tem que procurar sair, né? Procurar alguma coisa melhor, porque vai morrer de dengue também. Estamos a pravarar com essa situação, indignado porque o mato está passando em cima do meu telhado. Vamos continuar acompanhando, porque do jeito que está, essa situação não pode ficar.